Esse final no começo eu já aprendi Tudo que lembra você eu quero esquecer De vez eu amar desse jeito pra mim não dá Já paguei o preço por me arriscar O amor que eu senti por você foi parar Eu me acreditei na chante de você mudar Arrumei por nós dois, você só quis brincar Caso encerrado, tô melhor agora Eu vou muito bem sem você Tá bem melhor assim se quer saber Tirei você da minha vida, achei a saída Tô largando fora Eu tô muito bem sem você Tá bem melhor assim se quer saber Te arranquei o meu peito pra mim tá perdido Tirei você da minha vida, achei a saída E não dá Já paguei o preço por me arriscar O amor que eu senti por você foi parar Eu me acreditei na chão e falei você mudar Arrumei por nós dois, você só quis brincar Caso encerrado, tô melhor agora Eu vou muito bem sem você Tá bem melhor assim se quer saber Tirei você da minha vida, achei a saída Tô largando fora Eu vou muito bem sem você Tá bem melhor assim se quer saber Te arranquei também, a vida perfeita Tirei você da minha vida, achei a saída 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 Obrigado.